O peso argentino teve uma desvalorização de 18,3% depois das eleições primárias de domingo, com o voto opositor maioritário e os sólidos resultados do candidato de extrema direita Javier Milley, que propõe a dolarização da economia. O Banco Nacion mostra um preço do dólar de 365,5 pesos diante de um fechamento de 298,5 na sexta-feira antes da votação. Os títulos em dólares e as ações argentinas em Wall Street caíram em média mais de 10%. Milley, o postulante com maior respaldo das urnas, com 30% dos votos, afirmou durante a campanha que é factível aplicar uma dolarização, apesar de na economia sobrarem pesos e faltarem dólares. A desvalorização desta segunda é a maior correção cambial em somente um dia desde que Maurício Macri chegou ao poder em dezembro de 2015. O governo de Alberto Fernandes e o Banco Central vinham aplicando uma política de pequenas desvalorizações diárias, ainda que a correção mensal acumulada da taxa de câmbio oficial tenha aumentado de 8% para 12% desde julho. A Argentina sofre com uma das maiores inflações do mundo, com taxas anuais que superam 100%. A Argentina sofre, naanha, deputada da taxa de câmbio oficial, que pas retail идет no ultimo ao Buatítulo 10 1 de maoli, em relaçãoia com a minha mãe que a lei e o alabande com o ná Carrieận também está bem bem obscura a cabeça. Obrigado.